O preço da carne bovina, que disparou nos últimos anos, pode registrar a maior queda desde o início do Plano Real, de 1994. Segundo economistas, a redução pode superar 10% no acumulado do ano, mas ainda não será suficiente para compensar os aumentos anteriores. A expectativa é de que a queda de preços continue nos próximos meses. A queda nos preços se deve a dois fatores principais, o aumento da oferta de animais para o abate e a boa safra de grãos, que reduz o custo de produção de outras carnes, como frango e porco. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as carnes em geral tiveram um recuo médio de 9,65% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, no acumulado do ano até agosto. O filé mignon lidera as quedas, com menos 16,95%, seguindo pela alcatra e pelo contrafilé. O frango em pedaços teve redução de 11,69%, enquanto o frango inteiro apresentou queda de 9,79%. A carne de porco caiu 4,65%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elencou como uma das prioridades de sua gestão a queda do preço da carne. Durante um discurso realizado após ser eleito, Lula respondeu a uma criança da plateia que comentou sobre o tema, reafirmando o compromisso de garantir a picanha novamente para a mesa do brasileiro. Eu, durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne e que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha. Mas, olha, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar, ô Lula, estou comendo a primeira picanha, porque vai baixar o preço da carne nesse país. Para além da picanha na mesa, o impacto da queda do preço da carne também é fundamental para o acesso da população à alimentação digna, meta principal de resolução para o governo, tendo em vista que o Brasil voltou para o mapa mundial da fome em 2022. O Elton Dias, ele que é ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, reforça o compromisso da gestão federal em promover acordos globais que garantam a alimentação digna, principalmente em países em desenvolvimento que possuem índices de insegurança alimentar baixos. Primeiro, nós tivemos a agenda com o Mercosul Brasil, sobre a liderança do presidente Lula e eu, liderando o conjunto de áreas do social, nós aprovamos total compromisso com a aliança global contra a fome. Agora foi dado um passo a mais, a CELAC, ou seja, foi feita a aprovação de um plano de segurança alimentar, combate à fome, mais igualdade e redução da pobreza, dos países da América Latina e do Caribe. São 33 países. Agora, a notícia é boa, e aqui, em primeira mão, os países da África já também tiraram uma manifestação de seguir essa posição do presidente Lula no G20 para a aliança global contra a fome e a pobreza. Já temos uma boa sinalização da Europa, já temos a sinalização dos países da América do Norte, já temos da China, da Índia. Garantia, sim, Carol, que cheguemos em novembro, também no Rio de Janeiro, onde se reunirão os chefes de Estado. Ali os países do G20, agora tem a presença de uma representação da aliança africana, ali países convidados e ali a aprovação para o mundo. Aí já não é mais uma meta. Então, a responsabilidade é grande, porque depois de aprovado, tem uma governança para fazer essa meta acontecer. O objetivo é, eu fico imaginando, Carol, eu e você, numa entrevista em 2030. E aí eu vou dizer, Carol, tu lembra daquela entrevista lá no Ministério do Desenvolvimento Social? Pois é, pois olha, nós chegamos em 2030 e, se Deus quiser, reduzindo assim, tirando milhões de pessoas do Brasil e do mundo da fome. O Brasil fora do mapa da fome. O Brasil com grande redução da pobreza. Mas não é só o Brasil, o mundo. Nós vamos ter um mundo melhor. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil.